A CIDADE NO BRASIL 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 A BRASIL A BRASIL A CIDADE NO 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 BRASIL É tão ardente, é só o cor de branco É de longe o sol, o poeta, é que é o canto, o canto Olha aí! Estou tão feliz, estou a expirar Agora ela não tem cor Com as bolas coloridas, com o leite inocida Posso estar com a cor e flor E ao lado é desespero Se eu escolho alguém Eu sei, eu sei que é sincera, ninguém, eu sei que te quero São fios de ti, mulher O canto é romance, é fantasia O canto é cor, cor que negría O meu canto é esperança, a cor de cor do mar É um passe de dança que nós vamos dar O canto é azul, o cor do luar O canto é branco, o cor da noite é um altar Eu tenho ardente, é só o corte e morando É de longe o sol, o poeta, o canto, o canto O canto é romance, é fantasia O canto é cor, cor que negría O canto é romance, o canto é cor do mar O canto é maco, cor que negría O canto é romance, é só o corte e morando É de longe o sol, o poeta, o canto O canto é mau, o canto é romance, é fantasia O canto é romance, é fantasia, é franc señora